Numa urna existem seis bolas azuis e quatro bolas amarelas, beleza? Qual é a probabilidade de se retirarem duas bolas sucessivamente sem reposição, sendo a primeira azul e a segunda amarela? Opa, o problema é de quê? Probabilidade, interpretei. O problema é de probabilidade, esse é o problema. Choro um milhão, deixa eu pegar aqui, interpretei. O problema é de quê? Probabilidade, interpretei. Beleza, Renato, interpretei. Mas agora, como é que eu faço para resolver? Como resolver as questões de probabilidade? Basta usar a técnica R, estudar, revisar, exercitar. O que eu te ensinei na técnica R, galera? Eu vou botar aqui, eu já te ensinei, eu vou botar aqui. Vou botar aqui que eu já te ensinei. Técnica R, galera, o que eu te ensinei na técnica R? Técnica R são três tipos de problema. Ou o problema vai querer só encontrar a probabilidade, aí você faz o que eu quero sobre o total, ou o problema vai falar da regra do ou, que eu somo, ou vai falar da regra do e. Esse probleminha aqui em especial está falando de quem? Regra do e. Interpretei. Choribola? Já sei o que eu tenho que fazer. Agora é só fazer. Vamos lá, ó. Separa as informações. Azuis são seis. Amarelas são quatro. Num total de quanto, gente? Num total de dez. Total de dez. Choribola? Seis, quatro. Num total de quanto? Num total de dez. Correto? Agora, família, o que vocês vão fazer? Seis, quatro. Num total de dez. O que vocês vão fazer? Vão separar aqui exatamente o que ele quer. Ele quer a probabilidade da primeira cera azul e a segunda amarela. Não foi isso que ele pediu? Primeira azul e segunda amarela. Vou fazer uma pergunta para os senhores e senhoras, senhoritas e senhoritos. Olha só. A questão definiu a ordem? Quem é o primeiro e quem é o segundo? Fala aí para mim. Definiu? Quem é o primeiro e quem é o segundo? Fala aí para mim. Luciano, exatamente. Poderia ser o contrário. É só multiplicar por dois. São os mesmos números, tá? Definiu. Se deu... Rômulo já mandou. Rômulo está lá. Se já mandou, sim. Lília também, sim. Já definiu a ordem. A questão já definiu a ordem. Já definiu a ordem. Sim, sim. Alessandra também. Todo mundo viu que definiu a ordem. Se a questão já definiu a ordem, galera, se a questão já definiu a ordem, o que a gente vai fazer se ela já definiu a ordem? É só fazer normal. Aquele lance de multiplicar por dois é só quando não define, tá? Que fica bem claro. Então, é só resolver normal. Vamos lá? Qual a probabilidade... Vamos fazer juntos. Vocês já sabem. Qual a probabilidade da primeira ser azul? Fala aí para mim. Primeira azul. Bota aí a fração que dá. O E vai multiplicar, né? Primeira azul. Qual a probabilidade? Vamos fazer juntos. Joga aí que eu quero ver se você entendeu essa bagaça. Que probabilidade é um assunto que... Todo mundo morre de horror, mas você está vendo que... Pô, meu irmão. Tranquilaço. Meta do MPP vai ficar tranquilinho e gostosinho. Ó, Romulo já botou. 6 de 10. 6 de 10. Maravilha. Mais alguém? Dole uma. Dole duas. Mas... Oi! Vamos lá? 6 de 10. Porque essa daí é 6 de 10, galera, do azul. O que eu quero? Azul, 6, num total de 10. Azul é 6, num total de 10. Show de bola? Agora eu vou perguntar para os senhores, senhoritas, senhoritos, senhoros. Qual a probabilidade da segunda ser amarela? Fala aí para mim. Segunda ser amarela. Qual é a probabilidade? Fala aí para mim. Joga aí. 4 de 9. Isso mesmo. 4 de 9. Por que 4 de 9, Renato? Olha só. A segunda bola, ela tem... É bola, né? A segunda bola, ela deve ser amarela. Já saiu alguma bola amarela? Não. Então, continua tendo 4. Mas o total não é mais 10. O total é quanto? 9. Por quê? Porque já saiu uma bola. É sem reposição. 6 vezes 4, 24. 10 vezes 9. Perdão. 90. Devemos simplificar de vez em quando ou sempre? Sempre. Vou dividir em cima e embaixo por 6. 24 por 6 é 4. 90 por 6 é 15. Então, quanto dá isso? 4, 15, A. De gabarito. Letra C. De qual MPP eu vou vencer? Show de bola? Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse? Que funcionam sempre. E gabaritar a prova da PEMERG? A provinha da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você destravar a sua aprovação. Se liga na parada. Aqui o papel é reto. Edital na praça. O papel é reto. Você vai levar um curso, um módulo de matemática básica, um módulo de matemática de acordo com o edital da PM. O módulo, a surpresa está aqui, o módulo, um curso de português de acordo com o edital da PM. E o mais importante, nas aulas você terá um suporte. Você vai ter acesso ao suporte Tira a Dúvida do Aluno. Então, abaixo de cada aula tem um campo para você tirar a sua dúvida. Você não está sozinho. E mais quatro bônus. É isso aí. Tá? Mais quatro bônus. Não parou aí não. Você ainda vai ter acesso a quatro bônus. Bônus 1. Um cronograma do zero ao gabarito, de matemática. Bônus 2. Lista de reforço ao final de cada conteúdo, com questões comentadas em PDF. Bônus 3. Um e-book de matemática com 130 questões comentadas com o método MPP. Galera que gosta de e-book. E o principal. Um curso de exercícios da banca IBAD. É isso aí. A organizadora do concurso. Então, é a continha de padaria. Marcão, quero comprar esse curso. Então, vamos lá. A continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 33,82. É isso mesmo. Um descontaço para você fechar agora a sua aprovação. Para você gabaritar a provinha de português e matemática. Então, você está levando dois cursos por esse valor. É um descontaço. Cara, sai o edital e a sua aprovação está aqui. Legal? Então, família, é isso aí. Não espere. Cuidado para não ficar faltando aí uma semana para a prova. Ah, vou comprar o curso faltando uma semana para a prova. Vou orar por você. Cara, é agora. A atitude é agora. Então, vem estudar com a gente. Porque aqui, matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Tamo junto. Valeu. Tchau.